Acesse o site A galera dança sem parar Toca! Especial Verão 2008 A loirinha é atraente, a morena é fogosa Mas na hora de dançar eu quero nega cabulosa Tem mulher que é chapa quente, tem mulher que é ventrengosa Mas na hora de dançar eu quero nega cabulosa Não, 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 não precisa botar força pra tirar caixa do chão Aciona o hidráulico e levanta o paredão A galera tá dançando, tá pirando o cabeção Pois o grave bate forte quando toca o pancadão Os melhores DJs comandando as mixagens Pois a nega cabulosa não permite ultrapassagem Estrutura diferente, automotivo de verdade Parada obrigatória, eu vou parar na tua cidade Essa veio pra ficar, automotivo de verdade A nega cabulosa vai fazer uma viagem A loirinha é atraente, a morena é fogosa Mas na hora de dançar eu quero nega cabulosa Tem mulher que é chapa quente, tem mulher que é ventrengosa Mas na hora de dançar eu quero nega cabulosa Eu quero nega cabulosa Eu quero nega cabulosa Eu quero nega cabulosa Top Car Especial Verão 2008 Lá vem ela 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 A Bichão A Bichão Toca Especial Verão 2008 Vai tirando o pé do chão Batendo a palma da mão Vem pra pista Vem dançar A Bichão Vem vai tocar Esse som que tá na mente Que surgiu tão de repente Não pare, não pare, não pare Esse som é diferente Lá vem ela Lá vem ela Lá vem ela A Bichão A Bichão A Bichão A Bichão Dance, dance DJ KB Não precisa procurar Não precisa ficar triste Sim, lemon ice É só aqui que existe Não precisa procurar Não precisa ficar triste Emoções de outro mundo É só aqui que existe Sim, lemon ice Lemon ice Top Car Especial Verão 2008 Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Muita mulher bonita Champion Titanic Não precisa procurar Pois é só aqui que existe Por isso eu te convido Pra dançar no Titanic O verão já vem chegando E o Araguaia logo ali Escapola, Araguanã E praia do Murici Pô do sol maravilhoso Você pode acreditar Muita mulher bonita Muita mulher bonita Te convida pra dançar Mulher bem bronzeada Atraente e perfumada De biquíni bem pequeno E bundinha empinada Deitada na areia Que coisa maravilhosa Tomando água de coco Pouco poucoso da glamourosa Os turistas vem chegando Pode crer que é muita gente Visitando o Champignon Todo ano estão presentes DJ Kleber Todo ano estão presentes 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 DJ Kleber Bombando as pistas Bombando as pistas Toca! Especial Verão 2.008 Gostou me põe zbola Roziwa ziua vai Sokrotka rosła bola A nad nią szumiał gaj Sokrotka rosła zbola A nad nią szumiał gaj Ruzi gaj Sokrotka rosła zbola DJ Kleber DJ Kleber Dance, dance DJ Kleber Bombando as pistas Dance, dance 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 Obrigado.